Vamos ao recado do Telespectador DDD3399111443 Ontem eu mandei um abraço pro Bebiano no encerramento, não foi? Não foi pro Valber, hoje é pro Bebiano Bebiano, nós chamamos, viu? Nós que trabalhamos aqui no estúdio Sério? Nós três DDD3399111443 Depois eles chamam ele de velho da lancha, ele não sabe porquê Ele é mascarado Boa tarde, Nico, estou passando pra desejar a vocês, amigos Uma abençoada quarta-feira Deus está no controle de tudo, sempre Ainda mais você aí, dentro da água Aí que Deus está no controle mesmo É, Belaí, se vier um tubarão ali, hein, Bebiano? Hã? Frita tubarão? Xuxi, 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 tubarão Nico, vai uma lembrança boa do Nordeste Estava difícil, viu? Estou ligado aqui neste programa jornalístico abençoado Isso foi em Itamaracá, coroa do avião. Ó, tem um macete pra você que vai à praia e tá com inveja do albelo aí. Você vai chegar lá, tem uma lancha. Você olha pros dois lados, se não tiver dono, você vai lá e põe assim e fala, vai, bate a foto logo. Aí bateu, pronto. Quem vai provar que você não entrou na lancha? Hã? É, se a pessoa estiver lá, fica melhor pedir, ô irmãozinho, posso fazer um negócio aqui pilotando aqui sua lancha? É só pra mostrar lá no Balan Geral, me comércio não acredita que eu sei pilotar e tal. Melhor pedir, né, Lamonier? Fica até melhor. Boa ideia, Lamonier. Nós pregamos aqui ao bem. Boa tarde, Nico, apresentador de grande audiência. Não tem outro igual. Não tem outro igual. Não há outro igual. Hã? Não tem, ela que falou lá, moço. Olha lá, boa tarde. Hã? Boa tarde, Nico, apresentador de grande audiência. Não tem outro igual. Inclusive, quando você se encontrar com a direção da casa aí, vocês falam essas coisas pra eles. Ah, você tem visto as mensagens lá? O pessoal tá gostando muito do Nico. Hã? Você é a minha alegria nas horas tristes. Voltei. Voltei. Que nem se a casa era hoje. Cida Aguilar, de Freio Inocenso. Nico, oê! Hoje, em especial, venho por meio do BG, viu? Venho por meio desta. Prezado senhor, venho por meio desta. Venho por meio do BG. Homenagear o meu netinho Isaías Lucas, que completou três anos na segunda-feira. Gostaria que você desse os parabéns pra ele. Obrigado por você existir. Ah, não há de quê. Eu fico tão feliz em existir. Não precisa nem me agradecer. Eu gosto de existir. Te adoro. Eles ficam com inveja, Cida. Vocês vão chegar nesse nível ainda. Quando a imagem de você estiver melhor, mais focadinho, fazer os giros certinho no estúdio. As pessoas vão falar tudo isso aqui. Tem que melhorar. Que Deus te abençoe sempre. Um beijo pra ele, Cida. Agora você é esse cara deprimido, né, cara? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô jóia. Tô bem. Eu sou a Lia. Eu sou o Nico. Eu sou a Lia de Toflotone e moro no bairro Vila Pedrosa. Eu tenho um amigo que chama Lia aqui, lá no Fraternidade também. Mas a Lia me amava mais. Piorou muito nos últimos tempos. Essa aqui ainda me ama, ó. Vila Pedrosa. Manda um abraço pra todos nós aqui que ficamos ligadinhos no seu programa. Amamos vocês. Todos são eficientes. Todos que ela quer dizer quem? Buqueque. Buqueque Júnior, diretorzão. Coitado, diretorzão. Cheguei lá e tava falando que o celular dele tava descarregado. Eu pensei, não vai ter nada no BG. Mas ele tinha um plano B. Ele tinha uma bateria. Como é que fala? Bateria avulsa. O celular dele não para, não. Ele é eficiente. Vocês também são. Vocês têm audiência em todas as partes do mundo. Do mundo. Vocês são notas? Lia, Lia. Pranta uns negócios nessa terra aí, Lia. Boa tarde, Nico. Estou ligadinho no seu programa. Manda um abraço pra todos nós aqui do Betânia e Patinga. E Patinga... Recebi uma foto do pastor Sebastião Fernandes Bezerra, lá sem igreja metodista central de Patinga. Agora, no fim de semana, teve casamento de amigos meus. Olha só. Da época que eu estudei em 98, em São Paulo. Formei em 98. Os amigos estavam tudo aí e não me convidaram. Hã? Não é amigo, não. Estou falando amigo aqui à toa. É os conhecidos que eu tive. Que eu achava que era... Vamos até a fome de vocês, seus excomungados. Falando em fome... Ei, linguição, hein, Bebiano? Aí sim, hein? Ah, menino! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos almoçar? Vamos. Faltou ovo frito ali, hein? Faltou não. Faltou não. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Não faltou não, Bebiano. Você fica falando as coisas. Eu vou acabar soltando aqui o que você está falando aí. Sou o Andréa do Pérola. E sou sua fã. Manda um abraço para minha filha Beatriz. Também tem uma filha que eu chamo Beatriz, viu? E meu esposo William. Estamos ligadinhos no melhor jornal do Brasil. É esse aqui. Balanjeral. Um abraço para você e toda a sua equipe. Eu vou sair para o intervalo agora aqui. Esse pratinho seria bem-vindo.